Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Eu quero ir pra casa. Me leva pra casa! Essa sou eu numa crise de pânico. Meu coração acelera, eu não consigo respirar, e eu acho que vou morrer. O que você tem é síndrome vasovagal. Faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio, doutor Guido. Eu era uma criança normal. Uma pena de barata na batata fina! Isso não é barata, amor, isso é batata! E a minha mãe cuidava de mim de um jeito bem normal também. Ela tá de bucho virado. É tristeza. É a bobeira. Ou quase. Foram anos tentando todo tipo de terapia. Olhem ao redor e entreguem para o parceiro um abraço sincero. Vamos lá. Olha, eu sei que você vai me achar meio maluco, mas eu quero te dizer que a gente só se conheceu aqui porque você também tava aqui. Ai, você acha que eu quero sair com um cara que é tão louco quanto eu? O que que foi? Meu pai vai morrer. Mas o que que é? Ele tá doente? Não, não, tá tudo bem, mas é que um dia ele vai morrer. Sim. Gilberto é igual a mim, que você é igual, você foge dele. É porque eu te amo, eu que vou falar a verdade. Quem que vai falar? A sua mãe. Oi, Dani. Eu queria te convidar pra colaborar na minha próxima novela. pra passar uma temporada aqui no Rio de Janeiro. Como é que eu vou conseguir trabalhar no Rio? Olha, você pode me abandonar à vontade. A hora que você precisar eu vou estar aqui. Preciso de um tempo. Tua vida tá boa? Tua vida tá funcionando? Tá na merda, não tá? Você já fez terapia? Ok, Jung, Lacan. Eu aguento mais essa pessoa que eu sou. Eu vou te receitar esse remédio aqui. Senhoras e senhores, Sany Teixeira. Ai, que funho! Eu não vou deixar quem eu sou, sabotar quem eu tenho que ser. Você precisa cortar seus pensamentos. A mente mente. Ela falou exatamente essas palavras. A mente mente.